A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das coisas importantes é Não tem como você ver uma pessoa E abstrair O sexo e sexualidade dela Não tem como Não tem como Isso é tão gritante Que eu pedi para o Mário Mário Quando eu enxergo Mário Companheiro de décadas Não estava encontrando ele há tanto tempo E na minha vida desculpa Mário, quanto tempo eu não te vejo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já vimos dois homens se cumprimentando? É isso aqui Por favor Obrigado Por sua vez A minha companheira Há tanto tempo Que eu não vejo Não? Alexandre 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 Há quanto tempo Não te vejo Alexandre Muito bom Como é que você vai? Viu a diferença? É isso que acontece? E por que Que eu ajo de um Dessa maneira E com a outra Dessa maneira? Porque na hora Que eu enxergo Um enxergo o outro A gente não pensa A gente já Faz Porque é homem Porque é mulher Obrigado Então não tem como Não tem como A gente abstrair A sexualidade Da outra pessoa Até mesmo a nossa Em uma relação com o outro Isso não existe E isso é internalizado No nosso processo educativo Só que quando a gente Começa A querer Descobrir A ideia De estudar Sexo e sexualidade As pessoas Já põem na cabeça Hummm Ah, vem Por quê? Por conta De uma visão Deturpada Do que é isso O que é Que é Educação sexual O que é Que é a sexualidade Em si Então vamos lá Primeiro Nós vamos então Estar Entendendo a sexualidade Mas uma visão espírita Porque pode a gente Estar trazendo Algumas outras visões Eu mesmo tenho formação Na área de sexualidade Sou psicanalista E na hora que a gente Começa A buscar Ou até procurar Isso nos meios acadêmicos Nós vamos ver Que existem Escolas e Escolas Vamos pegar aqui Uma escola americana A escola americana Era muito mais Libertina Do que uma escola Escolinola Em Barcelona Nós temos um grupo Estuda sexualidade Fazendo trabalho Lindo Que eu digo Que parece Que teve alguém lá Que sentou Psicografou E fez a escola científica E sexualidade Porque ela tem um encontro No que a doutrina Espírita nos coloca Lindamente Focada na questão Da relação Quando você traz Um pouco a ideia americana Está na satisfação Dos desejos Que é um pouco diferente Em algumas coisas Que a gente vê E aí tem que estar Buscando Nós vamos aqui Hoje Estar analisando Na visão Espírita Lógico Trazendo que alguns Autores encarnados Nos trouxeram Nos falam Mas a base Tem que ser doutrinária Porque o que nós vamos fazer É um trabalho Dentro da casa Espírita Ok? Pensem sobre Energia sexual É importante saber Como se usa Quando se usa Com quem se usa Para que se usa E essas escolhas Poderão levar Felicidade em felicidade Essas escolhas Para que essas escolhas Possam ser feitas Para a felicidade Tem que ter algo Por trás Que é o que? Uma base moral Muitas vezes Outras pessoas Vão ter Essas mesmas Respostas Com comportamento Totalmente diferente E por que que a gente Precisa Para estar Orientando Os nossos Frequentadores As nossas Crianças Os nossos Jovens Os pais Que frequentam As nossas Escolhas De evangelização Para poder Ter mais Clareza A esse respeito André Luiz Fala sobre Energia sexual Vamos lá Não, é mamãe Em vida e sexo A medida que a individualidade Evolui No entanto Faça a compreender Que a energia sexual Envolve um positivo Dissermimento E responsabilidade Em sua aplicação E que por isso mesmo Deve estar controlada Por valores morais Ligados Com o emprego Digno Deve estar Controlada Por valores Morais Você pode usar Energia sexual Sem estar Controlada Por valores morais Lógico Que pode Lógico É isso que a gente quer? Não É isso que a gente Vai fazer Com que os outros Façam? Não Porque cada um É um dicionalista Como diria Outra vez Mas cabe-nos Orientá-los Esclarecê-los Dar o caminho André Luiz No livro Vida e Negos Sexo e Destino Nos conta uma história Muito interessante Quem não leu É uma obra Digno de ser Aumentada Ele nos fala Sobre o instituto Que existe No plano espiritual Intitulado Almas e Irmãs Olha só No plano espiritual O instituto Almas e Irmãs É uma das instituições Destinadas a socorrer Espíritos Desencarnados Que necessitam De reeducação Sexual Lá O sexo É estudado Em todos os sentidos Contemplando O amor O matrimônio A maternidade O equilíbrio A medicina A revolução Etc De cada 100 espíritos Auxiliados Por essa instituição Que para ali Retornam Após a encarnação Vejam só Eles pegam Os desencarnados Que tiveram problemas Na área sexual Instituto Almas e Irmãs Fazem um processo De reeducação E eles voltam Ao plano Na matéria Reencarnam De cada 100 18 Chegam vitoriosos 18% 22 Melhorados 22 Melhorados 40% 26 Imperfeitamente Melhorados O grande mundo Tem 4 Conorados Por mal A energia sexual É muito forte Piora Como assim piora? Alcançou mais dívida Em relação ao Calma dele É como se fosse Matriculado E foi Reprovado Com Nobreza Ou seja Ele foi Reprovado Assim Com Uma situação De Meu amigo Você realmente Merece ser Reprovado Você fez Tudo Que não deveria fazer E um pouco mais Com recomendação De reprovação Assim Ao extremo Se não A formos Vê Quando se pensa Na questão Da sexualidade Muitas das vezes Nós não consideramos Essa energia No nosso dia a dia Mas a energia Que a gente tem Mais forte Mais forte Porque Energia sexual É a energia da vida É criadora Nós pensamos Às vezes Na questão Da energia sexual Única e exclusivamente Para a relação sexual E não é Não é isso Que os espíritos Nos falam Nós temos No livro Sexo E consciência Tem ali Quem não tem É um livro Eu acho que não Vai dar para todo mundo Vai querer comprar É um livro Que merece ser lido Estudado Meditado Daí depois Monta-se um grupo Para ler Estudado E meditado É a história De Divaldo Franco Ao longo da sua vida Falando Estudando E trabalhando Sobre sexualidade Então é um livro Que Não diria que é De Divaldo Foi um Um compilador Que acompanhou Todas as palestras De Divaldo Gravou Tirou de todos os livros Entrevistou Divaldo E fez um livro fininho Depois É um livro lindo O Vitor Está pegando ali Para mostrar para vocês Para vocês terem uma ideia Chico Xavier Chico Xavier É Numa situação Para vocês Todo mundo conhece Divaldo Franco Divaldo Franco Foi imune A energia sexual Não Exatamente porque É um livro fininho Número 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 Esse livro Pode deixar esse aqui Para depois Alguém pegar o último Porque É meio a mais depois É meio a mais depois É meio a mais depois Para vocês terem uma ideia Teve um determinado momento Que Divaldo Franco Na sua juventude Juventude Sou 20, 40, 30 anos Foi ter com Chico Xavier E falar das angústias Da sexualidade Como é que é Chico? Divaldo passou por isso? Passou E ele falou assim Chico Como é que é isso? Porque É É É É É É Aí o Chico cheia Fala assim Não A gente tem que saber Controlar essa energia sexual Não pode deixar Que a energia sexual Nos controla Ah Não Né E aí E Chico Conta uma história Linda Que Emmanuel Passou para ele E quem quer saber a história Vai clicar no livro Só fechando a história O Chico Xavier Fala na questão Do controle Dessa energia sexual Que ele conseguiu Dominar tanto o controle Que ele usa energia sexual Para atividade mediúnica Eu conheci O Chico Ia ver as atividades dele Às vezes quando ele começava Sete da noite Dava Três, quatro, cinco da manhã Ele do jeito que ele sentou Ele estava Dispografando O pessoal Eu levantava Ele Nem para ir no banheiro E óbvio Já estava Com a idade avançada Né Na questão Do controle que ele usava Da energia sexual Para o trabalho Que me dava Uma energia Iniguável Vamos conseguir isso? Possivelmente não Nessa vida Mas quem é bom A gente é Até começar a descobrir Que isso é possível Né Porque alguém é Emmanuel nos fala No controle da responsabilidade Que a gente tem que ter Para a energia sexual Até para evitar isso aqui Vamos lá Bonitinho A inocência Lindo, né? Não Isso é uma aberração Nenhum Pessoal O que é que é isso aqui? São exemplos Hã? Permitação Eu sou Os exemplos Isso é o que acontece Na fase infantil Às vezes sim Não deveria acontecer Não Porque nesse momento Na vida A criança ainda não está Desperta para isso E não está Mesmo Pode até Que nós tenham Tendências E pode Nós vamos ver Que a doutrina espírita Não explica isso Muito grave Né? Não se explica Mas quando Esse tipo de coisa Acontece Essa inocência Que ela foi Corrumpida Às vezes Você fala Que coisa linda É só um garotinho Né? Só que a mãe da garota Está falando O que é que é isso? Né? O pai da garota feliz Opa! Aí já começamos A ter também Um problema muito sério Que é o que? Educação sexista Para o menino? Para a menina? Opa! Como assim? Isso é uma educação errada Porque o que é valido Para um É valido para o outro Se isso não pode Para a menina Também não pode Para o menino Ah! Se pode para o menino Então pode para o menino Não, mas para o menino Então não pode Né? A gente tem que estar Colocando muito Essa situação Na balança De acabar Com essa ideia De sexismo De educações diferenciadas É lógico Que mais existe Identificação sexual Dela se identificar Com mulher Ou de se identificar Com homem Sim Mas a questão Dos direitos Não sei qual Quando a gente fala muito Em questão sexista Né? Se separa direitos É alguma coisa É claro Vamos lá Continuando Antes de nascer Ficou grávida Entendeu? Foi indivíduo Quando você vê Uma mulher grávida Quem aqui já ficou grávida Uma vez? Não, eu não Né? Não, a primeira pergunta Menino ou menina? É Não é isso? Todo mundo quer saber Exatamente isso É menino ou menina? E a resposta seria qual? Uma Não O que é? Você já sabe É menino ou menina? Não, é um mono É um mono Né? Você já sabe o que é? É um mono Não tem Mas por que isso? Por que isso? E nós vamos ver A Joana de Angeles Então eu até conto Um pouquinho Essa história Mas Joana de Angeles Nos coloca Uma coisa Que às vezes A gente não percebe Essa situação Lógico O casal ficou grávida Às vezes Tem preferência Não é um mentira Existe preferência? Existe Pessoal Essa preferência Pode gerar um problema sério Naquele bebê Porque aquele bebê Ali já tem que ter agido O tempo todo Eles já percebem No pai Com a mãe aqui Né? A grávida aqui Tomara que seja um menino Né? Ó o pai Tomara que seja um menino Só que o espírito Que está aqui Sabe com essa menina? Nesse momento O que é que Aquele espírituzinho Começa a perceber? Opa Já estou vindo Em uma situação Que vou gerar Desagrado Em meus pais E percebe Joana de Anjos Chega A nos falar Que em algumas situações Isso termina sendo Tão forte Tão forte No senso De perceber Que não vai agradar Os pais Que esse ser Já começa a fazer Um trabalho Inconsciente Que vai estar Gerando uma Homossexualidade futura Então vocês terem uma ideia Joana de Anjos Não se coloca Né? Para vocês verem Como isso é forte A questão do sexo Na nossa vida Ou seja Como espíritas A partir de hoje Tendo essa consciência É Está grave Mudar a nossa cabeça O que lhe é Está ótimo Né? Hã? Ok Então é começar Mesmo mudar Essa visão Ah, tudo bem Pode ser menino ou menino Desde que tenha saúde Que história é essa pessoal? Somos espíritas Esse espirituzinho Que está lá Que está sabendo Que a gente Que é o menino ou menino E agora fala Está vindo com problema De saúde Aí começa a perceber Que está sendo rejeitado Para os pais Saber É a mesma coisa Que história é essa? Nós enquanto espíritas Temos que ter a consciência De o que Vai vir Vai vir Papai do céu Não era Se ele está nos mandando Um filho Com alguma dificuldade É porque ele Com o filho na gente Então são essas duas coisas Enquanto grávidos Que a gente tem que acabar No dicionário Espírito Na hora Que a gente Engravida Desde que tenha saúde Não O pessoal Na época Que eu fiquei grávido Minha mulher Era duas Gravidez O meu caçuninha Tem 26 anos É da marinha Tem que ser da marinha É médico Mas na época Em que engravidamos O pessoal Mas o que é que é? Qualquer coisa Desde que ele seja um menino Ou uma menina Ou um ser humano Eu ainda não tinha formação Mas já pensava um pouquinho Isso Na sexualidade Eu falei assim Ah desde que tenha saúde Eu falei assim Não Como não Se ele é aleijado Se ele é com problema mental Vai ser meu filho Do mesmo jeito E vai ser amado Da mesma maneira Credo ou marco Que isso? Mas é verdade Vai ser meu filho Se ele é com saúde Ou não Então a gente Tem que começar A mudar Esse paradigma Porque se Deus Está nos mandando Aqueles que assim Está movendo a gente E como nada acontece Ao acaso É porque nós Fizemos por merecer Receber aquele espírito Para ser amado Ok? Mas voltando ao nosso assunto Sexo e sexualidade É um dos núcleos Estruturantes E essenciais Da personalidade humana A Carlson já falou isso Um pouquinho Na apresentação dela Não se limita A alguns momentos E comportamentos Mas é um complexo Que se integra No prêmio coronal No desenvolvimento Da pessoa Isso tem que ficar claro Porque é a coisa De uns duzentos anos São cento e cinquenta anos Um pouquinho É um antifício Quando o Freud No final do século XIX Nos trouxe a ideia Da sexualidade Da infância Foi uma negação Porque a sexualidade Acorrecia quando? Na adolescência Era quando os orgulhos Começaram a agir Só que ele trouxe Não A sexualidade É um pouco antes Da verdade Acontece No bebê Como assim? E as pessoas Não entenderam Como ainda não entende Muito o que ele está Contando Porque o que ele falava Era da questão Da libido Do prazer E não na relação sexual Mas isso faz parte Do antivíduo Desde o primeiro momento Nós estávamos vendo aqui Que engravidou Passa a infatividade Já faz parte Daquele ser Que é a curiosidade A todo mundo Saber se é menino Ou menina Antes do mesmo Saber Já quer saber qual é o sexo Religião dos Espíritos O nosso querido Emmanuel Nos fala sobre sexo Pessoal Lindo Lindo Esse livro aqui Outro aqui Quem não conhece Emmanuel Psicografou um livro Para cada obra da codificação Quando cada obra da codificação Fez cemínios Esse é um deles Vejam só o que ele nos fala A respeito do sexo Ignorar o sexo Em nossa edificação espiritual Seria ignorar Urge, no entanto Situar a serviço do amor Sem que o amor Se ele suportir Somos seres sexuais A energia sexual está na gente Ignorar o fingir Tapar nossos olhos Que isso não existe E deixar lá Então, primeiro Enganar aqui Agora, qual é o nosso papel? Serviço do amor Porque quando O sexo não tem o amor Por trás Por reduzindo É como se fosse O rio desgovernado Voltando a miranda Chegará o momento adequado E todos Nós devemos Empenhar por apressá-lo Quando trazer o pensamento De Jesus Nas consciências humanas Em que o homem É o que Compreenderão Que o sexo existe Para fomentar a vida E copiar Amparado por emoções Embobrecedoras No intercâmbio de energias Vigorantes E não Para o banquete Asselvajado Dos instintos E das sensações Desbordando Em crimes E destruição Da vida Que possamos Contribuir Em favor Desse momento Edificando-nos No bem E preservando-nos Integramente Indaciladas No mal E as alimentações Perituradoras Chegará o momento Em que a gente Precisa compreender isso Obviamente Como ele colocou Na questão de Jesus Então vamos lá Sexo Não nos cabe mais A visão religiosa Do sexo Pecado Porque Apesar de estarmos Nos considerando Espíritas A nossa formação Social É de uma Cultura Daí Cristã Provavelmente As nossas Após Quando Aconteceu Alguma coisa Dizam Peça nisso É pecado Né Estou vendo isso Peça é pecado Pecado Né Isso faz parte Da natureza O encaminhamento Que a gente faz Que é problemático Mas acabar Nem com essa ideia Principalmente Na doutrina espírita Tem pecado Não Não tem Então Diferente das drogas Do fumo E do álcool Que são criações Humanas O sexo É a criação De Deus Portanto Divino Puro E bom Atendendo Uma necessidade Básica Do ser humano Isso aqui É o que A gente vê No mundo No espírito Só que A gente Muitas das vezes Coloca o sexo Também Na categoria Dos anteriores Não é verdade Como assim Não é O sexo É criação Divina É puro E bom O encaminhamento Que nós damos Para um sexo Que é problemático E é aí Onde a gente Tem que atuar Então O sexo Não é pecado Veja Tem que Sexo É a única Forma De preservação Da raça humana De todas as outras E é estranho Falar isso Mas pessoal Nós fomos concebidos Com uma relação Sexual Dos nossos pais Verdade Papai e mamãe Trançavam Tinha uma relação Sexual Então os pais É Então o sexo Não é uma coisa ruim E ficam com uma coisa Estranha Como assim O papai não mantinha Relações sexuais Graças a Deus Que estamos aqui Por conta disso Bom Ele está falando Isso no centro espírita No curso de evangelização Para vocês Verem Como às vezes É tabu A gente está falando De relação sexual E não é problema nenhum Porque o sexo É divino O sexo É uma coisa Maravilhosa E foi com uma relação Sexual Que Deus propiciou Que a gente Aqui estivesse Tem que estar mudando Às vezes A maneira Agora Ela está encarando isso Com a normalidade Que deve ser feita Normalidade A melhor preservação Da espécie É fator de equilíbrio Energético Fonte de prazer E um dos portos Da união Sexual É casais Ah Mas sexo é só Para procriação Na doutrina espírita Não é isso Que a gente fala Nós vamos ver claramente Angelo Ana Jona de Ângeles Filho Alguém de Minas É Mano Não é isso Na hora da energia Sexo Na hora de um relacionamento Sexual Você se alimenta Energeticamente Você se alimenta Energeticamente Gerando equilíbrio Então O sexo é bom? É Agora Temos que estar Dando a orientação Correta Por exemplo Pessoal Dormir é bom Dormir é maravilhoso Você está cansado Chega Depois que você acorda Não é verdade? É ótimo Mas Pode dormir qualquer hora Qualquer lugar Não Tem um aumento Tem a quantidade certa Porque aquele que exacerba Na possibilidade de dormir É o que? É o que? É preguiçoso É preguiçoso Alguém está Pelo menos para isso Mas é preguiçoso É preguiçoso mesmo Pessoal Vamos lá Comer é bom É É Daqui a pouco É o almoço É o almoço Mas imagina Chega em casa Aquele arroz quentinho Uma comida boa Portuguesa É o que? No Brasil Aquele arroz Com feijão A batata frita Aquele bicho Acebolado A gente olha E se cumpre Você come com prazer Come com prazer E esse comer com prazer Te gerou a sociedade Prazer Felicidade Agora o que acontece Quando as pessoas Comem mais do que deviam É o burotão É problemático Mas você pode ficar comendo Toda hora Não É o momento certo Tudo isso é prazeroso Tudo isso é prazeroso Comer Descansar São necessidades básicas Do ser humano Então não nos deu isso A gente precisa descansar A gente precisa se alimentar A energia sexual Ou o sexo Por assim em si Também é necessário Na nossa vida É prazeroso A mulher aqui não É prazeroso É pessoal É prazeroso sim Mas é prazeroso Agora qual é o grande problema Tem também seu momento Tem com quem você vai fazer isso Que é aquilo que a gente estava falando Porque quando você não utiliza Essa possibilidade de prazer De maneira correta Gera consequências O princípio básico é esse O princípio é isso Né Inclusive quando se fala Da questão de equilíbrio energético Vamos lá Duas pessoas se relacionam Hoje o Ministério da Saúde No Brasil E provavelmente está o mesmo Aqui tem a mesma colocação Tem orientado muito As pessoas utilizarem camisinha É o mesmo nome? Camisinha Né Preservativo Estarem utilizando preservativo Utilizar o preservativo É interessante Só que o que o preservativo faz? Ele evita que haja uma troca Fluídica biologicamente falando Não é verdade? Perfeito O que o Ministério da Saúde tem feito é Sensacional De um ponto de vista Material Físico Biológico Somos espíritas Vamos lá Quando duas pessoas se relacionam Existe a troca Fluídica Física Com o preservativo A gente bloqueia aquilo E a troca de fluídica e espiritual Vamos lá Deixa eu voltar um relacionamento Deixa eu colocar um preservativo O meu perispírito Isso existe? Não existe Isso não existe Então você faz Um bloqueio físico Mas não faz um bloqueio espiritual E dentro das casas espíritas A gente tem que estar colocando A gente tem que estar colocando A gente tem que estar colocando Uma beleza maravilhosa Sobre essa questão Do equilíbrio energético Que se você tiver Tendo uma relação Com uma pessoa não equilibrada A sexualidade Inclui A questão biológica Homem Mulher A questão de gênero Porque você pode ter Um homem Que se sente como um homem E pode ter um homem Que se sente como mulher Então são coisas distintas São diferentes Isso faz parte da sexualidade A questão da identidade Melhor Se você se sente E da identidade de gêneros Que é a questão De como é que você se identifica Porque você pode ter um homem Que se sente como um homem Mas na identidade Inclusive de papéis sexuais Não só de relacionamento não Ele termina se identificando Com algumas outras coisas Vou pegar aqui E diga-se pra cidade A sexualidade Ela varia De acordo com os tempos Que a gente vive Os nossos avós Casavam muito tempo Tinha quando a vovó Tinha a criança Ela era que cuidava Dava banho Alimentava E o vovô Muito bem Isso mesmo Olhe A criança está chorando Não era isso? O avô O vovô Não pegava Na criança Isso era o papel De porque? Hoje em dia Qual a mulher Que quer casar Com um cara desse? Não quer Está lá Está lá O meu amigo Paulo Já se preparando Para lavar a fralda Pegar a criança Quando estiver chorando Para a mulher Na mãe Colocar No peito Né? Mudou O que era um papel Eminentemente feminino Hoje em dia Já faz parte Do papel masculino E por isso Ele deixou de ser menos homem Lógico que não Mas os papéis Não estão mudando Ao longo do tempo Né? Porque é a orientação sexual Se nós somos Heterossexuais Homossexuais Bissexuais Não vou estar entrando Nessa discussão Tá? Isso aqui eu diria Que é um módulo seminário De um dia e meio Que eu falo De agora Para estar falando Sobre homossexualidade A sexualidade Ainda inclui A questão de atitudes Um olhar Um roçar de mãos Né? Por exemplo O homem vai arrumar cabelo? Né? Desse jeito Agora se o homem Arrumar cabelo É... Aí você quebra Opa, pera aí Né? Isso faz parte Isso faz parte Da sexualidade Porque a gente Se identifica E se mostra Como ação E as pessoas Ao verem a gente Tendo uma atitude Né? Já faz Quero não Que eu vou Gostar Que a minha Quer a frente Arrumar cabelo? Ok Né? Ó, tem tudo isso aqui Né? Mexendo cabelo Segurar o copo E assim por diante Valor e sentimentos E desejos Sobre a vida E o amor Não nem tem diferença? Nem Se nós formos ver Apesar de hoje em dia Estar um pouco misturado Mas não tem mesmo Para uma mulher Ter uma relação Com alguém Ela busca muito A questão de sentimento Hoje está um pouco Mais misturado Porque Em determinadas situações Nós vemos que Houve uma deturpação Né? Ela está se colocando E eu te digo assim Que infelizmente O feminismo Em vez de estar trabalhando Para trazer o homem A condição que estavam As mulheres Né? Fez o inverso As mulheres Terminaram Decaindo A situação que estavam Os homens Né? É uma coisa que a gente A gente ainda vai tentar Trabalhando Nessa nossa sociedade E etc Então sexualidade É muita coisa É muita coisa E essa sexualidade Ela vai existir Desde quando a gente Antes de nascer Né? Então ela não aparece Apenas na adolescência Ou na juventude A gente tem que estar vendo Ou entender Essa consciência A educação sexual Então não se resume Em informações Sobre mecanismos Corporais E reprodutivos Não se resume Um exemplo simples Educação sexual Uma criança De 4 ou 5 anos No Brasil Nós temos Um prato Que normalmente Se faz muito Que é batata frita Se faz manteiga também? Sim Quem nunca chegou De casa Estar fritando batata Hum Não vai ter batata Para o almoço Já viram isso? Ou Né? Pessoal A criança chegar Para pegar a batata frita Você dizer para ela Assim Meu filho Não A batata frita É para a hora do almoço Ah mãe Mas eu estou com vontade Não A batata frita É para a hora do almoço Sabiam o que é Educação sexual? Como assim? Isso é educação sexual Você está falando de sexo? Não Está falando de sexualidade? Não Mas isso é educação sexual Por quê? Vamos pegar aqui Aquele garotinho Que chega É uma batata frita Meu filho Deixa para o almoço Não Eu estou com vontade Hum Hum Meu filho Ninguém vai Não Eu quero mais Hum Esse garoto cresce Quinze anos Começa a namorar Né? Aí chega Para a namoradinha E fala assim Hum Eu estou com vontade Se esse garoto Ele não foi ensinado Quando era pequeno A segurar o seu prazer Se esse garoto Quando tinha os seus desejos Não foi mostrado Que ele tinha que estar Rescitando inclusive Um desejo com o outro E não era só a visão dele E não era só a visão dele Quando é que ele tinha os 15 anos? Hum Não é? Ele vai perturbar Até conseguir Ele não está tendo o outro Ele foi ensinado Que o que ele Tem vontade Pode Isso é educação sexual Entendeu? Então a educação sexual É muito mais Do que você falar de sexo É você preparar a pessoa Para a vida Para ela ser uma pessoa Sexuada Que todos somos É estar controlado O prazer É estar entendendo Os desejos Muito das vezes Vê Freud tem uma frase Muito interessante Que é A sociedade Foi constituída Pela privação Dos desejos individuais Porque se todo mundo Dessa vazão Dos seus desejos Como é que a gente Ia ter uma sociedade? Não é? Não é lá A sociedade é constituída Porque as pessoas Pelam seus desejos E dentro de casa Hoje a tarde Eu vou falar um pouco mais Sobre isso Na questão dos valores Dentro de casa Nos valores Que a gente tem A gente tem que aprender A frustrar A frustrar nossos filhos Eu diria que um dos grandes papéis Nossos enquanto pais É fazer um trabalho De frustração Lindo Porque o filho que não é frustrado E na área sexual Primordialmente Isso é essencial Ele se torna um adulto difícil Mas vamos lá Que o tempo Acabou Não posso falar só Não Sexualidade Então não se reduz A discussão biofisiológica Do que isso A explicação de como funciona o corpo Diferença entre o sexo Cuidado da prevenção Contra a vontade de doenças sexuais O meio de transmissível Gravidez indesidável Muitas das vezes Pensa Acha que é só isso aqui Não é Ela inclui uma dimensão psicológica Satisfação Sua E do parceiro Na relação Eu diria que isso é um problema Inclusive nosso Enquanto adultos Como é que um casal Adulto Tem um equilíbrio sexual É quando um homem Pensa muito mais No prazer da companheira E por sua vez A companheira Pensa muito mais No prazer da companheira Isso É um equilíbrio Quando um indivíduo Pensa muito Principalmente no seu prazer Existe um desequilíbrio Nessa relação Engraçada Opa Emoções e sentimentos É um estudo que está aqui Que vocês já viram A dimensão sociocultural Uma vez que os padrões culturais Definem a normalidade dos encontros Desencontros de uma relação Que contribui para amadurecer Em cada homem ou mulher O dinamismo de doação De entrega abertura Aos outros Ou seja, a sexualidade A sexualidade também tem isso E diga-se passagem Isso muda Muito tempo O que era válido Há 80 anos atrás Não era válido hoje Há 80 anos atrás O homem Para conquistar uma mulher Era naqueles bairros A noite Ele chegava assim Estava aquela lua Minda e maravilhosa Ele virava a carreira Parece que vai chover Não? Para puxar o assunto Né? A consciência Hoje em dia Hoje em dia Já chega assim? Já chega Hoje você pegar Então A gente tem que estar Voltando a uma situação De equilíbrio Há 80 anos E tem que ter E acima de tudo Que isso aqui A gente não vai ver Na escola Que é o diferencial Nosso Enquanto Espíritos Enquanto espiritualistas Que é considerando O equilíbrio Que deve existir Para exercer Sua sexualidade De forma saudável Ou seja Que é uma dimensão Transpessoal Ou espiritual Prazerosa Numa troca de energia Que não gere danos Para si Nem para o parceiro Isso aqui É doutrina espírita É doutrina espírita É uma prova Então nós somos sexuais Ao longo da nossa vida A sexualidade muda Com a idade Assim vivemos A sexualidade De formas muito diferentes Você pega um bebê Uma criança Um jovenzinho Um jovem Um adulto Um idoso São diferentes A melhor forma Quando falar de sexualidade É fazer referência Também A idade Por definição O que a gente vai entender Então por sexualidade Estou pegando Da Organização Mundial de Saúde Sexualidade Sexualidade é um aspecto central Do ser humano Durante toda a sua vida Ele abrange o sexo As identidades Os papéis de gênero Orientação sexual Erotismo Prazer Intimidade E reprodução A sexualidade É experimentada Expressada nos pensamentos Nas fantasias Nos desejos Na opinião Nas atitudes Nos valores Nos comportamentos Nas práticas Nos papéis E nos relacionamentos Embora a sexualidade Posse incluir Todas essas dimensões Nem todas são presentes Experimentadas Ou expressadas A sexualidade É influenciada Pela interação De fatores biológicos Tecnológicos Sociais Econômicos Políticos Cultural Éticos Legais Históricos Religiosos Espirituais Pessoal Tem como a gente Não trabalhar a sexualidade? Não tem Ela faz parte Da gente Ela faz parte Da gente A gente tem que estar Considerando isso O tempo todo Né? E óbvio Que O que a gente Vai acabar Tendo muito É na questão Dos valores Que são necessários Para que a gente Não tenha uma sexualidade Saudável Essa é a atividade Que nós vamos fazer À tarde Né? Mas em esperado Vamos falar A compressão sagrada Do sexo Começa Para o entendimento De que está Situada na mente A sede real No sexo O uso Respeitado Os patrimônios Da vida Engrandece o homem O abuso No entanto É valorar A risco De delinquência E da loucura Como o meu tempo Está estourado Deixa eu dar Uma avançada Rápida Que eu Não espohe A importância A importância Do modelo Que bonitinho Não é? Novamente Uma apelação O ser humano Aprende o comportamento Sexual Para os modelos A que estão expostos Isso é aprendizado É Diretamente Para a convivência De uma maneira Intermentiária Com objetos Adereços Brinquedos E simbólogos Visuais E literários Se nós formos ver Os pais São os primeiros Modelos dos filhos Educando-os Através do seu comportamento E atitudes E do clima familiar Que existe Em suas casas Vamos querer fazer Um trabalho bacana De sexualidade Para as nossas crianças Temos que estar Trabalhando com os pais Não tem como A educação sexual Da criança E do jovem É uma das responsabilidades Indelegáveis Do pai e do moço Porque Não ficamos Com as nossas crianças Com os nossos jovens Quanto tempo? Duas horas Uma semana Às vezes É isso E os pais? Então nós temos Que estar lendo Também um pouco Nessa fonte Possuou de eles Qual é o papel Da escola de evangelização Do processo de desenvolvimento Da sexualidade Da criança Que era Em parte O nosso foco Aqui também Favorecer a compreensão Do papel sexual Masculino e feminino Sem sexismo E por que Essa ideia? Vamos lá Você nasceu Em um corpo feminino? Você nasceu Em um corpo masculino? Deus não era Tem algo por trás disso Hoje em dia Nós temos lá no Brasil Espero que Tenha tudo aqui Aquela ideia De você não fazer A questão da Identificação De gênero Para as crianças Não é Deixar lá Quando Começam Os 18 anos A grau Também colocou Isso A ratificação Da identidade De gênero Acontece realmente Na Adolescência Mas essa Mas essa identificação Vai acontecendo Desde os primeiros momentos Desde os primeiros momentos Quando É menino De um jeito É menina De outro Ah, não vou fazer isso Vou fazer isso sim Se nasceu com menino Se nasceu com menina Tem coisas distintas Uma coisa são os direitos Que a gente não pode Não podemos Estar dizendo Que é diferente Para um e para o outro Mas os papéis São diferenciados Contribuir para a formação De identidade sexual Saudável E despertar para a vivência Do sexo e da sexualidade De forma responsável Entretanto Nós enquanto evangelizadores Influenciamos As nossas crianças E os nossos jovens Sim Para isso O evangelizador Transmite A sua moral sexual Às crianças Por meio de reforços Comentários E gestos Que acompanham O seu comportamento Bem como Os exemplos Que fornecem a elas Não tem como Somos evangelizadores Que em sala de aula Vamos estar Servindo como exemplo Vamos estar servindo Alguns anos Eu tive um problema Numa sala Num centro Que veio falar com a gente Que a Evangelizadora da juventude Sensacional Pessoa hiperdinâmica Mas Estava Perguntou uma questão Que era Favorável ao O Assim A igreja Entrada na Na faculdade Estava fazendo Um curso de assistência social E aí Aquela informação Acadêmica Vista muito mais Como um ponto Materialista De assistência social Do Ministério da Saúde Estava trazendo Uma ideia Por que não? A mulher não é dona Do seu corpo? Veja um só Sentamos Conversamos A mulher não é dona Do seu corpo Como diz O senhor Dantiene Corta um braço O bebezinho Que está lá Não é do corpo Do meu Está no corpo Dela Mas não é ela Tanto assim O DNA é diferente Vamos lá Cientificamente falando Se fosse a mesma coisa Então o DNA Seria igual Não é Por isso eu já mostro Que é totalmente Já é educatório Então vamos lá Então isso aqui É o que acontece Acabando Orientação Geral Para nós Da lá E vida e sexo Não devição Mas educação Não abstinência Imposta Mas emprego digno Não disciplina Mas controle Não impulso Mas responsabilidade A aplicação do sexo Ante aviso Do amor e da vida É assunto pertinente A consequência De cada um Com isso A gente encerra Que nós estamos aqui Para poder fazer Um apoio Um auxílio Uma alimentação Mas nunca estarmos Funcionando Como jogadores Da atitude do outro Não Não Sexo Reclama responsabilidade De seguimento Onde e quando Se expressa Isso é doutrina Espírita Todos os compromissos Na vida sexual Estão se coordenados A ver de causa e efeito E segundo esse exato princípio De tudo o que dermos Ao outro De um outro afetivo Outro Também nos dá Pessoal Bom almoço Bom almoço a todos vocês Encerramos aqui a nossa participação Nos vemos no final Aplausos 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 Aplausos